Adorei Depois de tudo que a gente fez É impossível não te procurar Cê tá ferrada, venciei Foi bem melhor do que imaginei Agora quero ver pra destrutar Já tô pensando na segunda vez Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Turme de coxinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Turme de coxinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Adorei, não tenha medo, não vou te julgar Se deu vontade da primeira vez Não tem por que você se preocupar Não tá errada, adorei Se tá pensando que eu não vou ligar Depois de tudo que a gente fez É impossível não te procurar Cê tá ferrada, venciei Foi bem melhor do que imaginei Foi bem melhor do que imaginei Agora quero ver pra destrutar Já tô pensando na segunda vez Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Turme de coxinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Turme de coxinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Turme de coxinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Pode ser na minha ou na sua casa Vai me dar canseira, te deixar cansada Turme de coxinha pela madrugada Minha companhia não é só balada Você parece dividida Tá tão estranha em mim, evita até Na hora de deitar Prefere no sofá Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentiras Eu chego a desconfiar Se existe infidelidade Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar daquela vez que é gay Pagar o mal com o mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz sentir melhor Te faz mulher Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com perdão que segura a dor Você parece dividida Tá tão estranha em mim, evita até Na hora de deitar Prefere ir no sofá Tudo é motivo pra uma briga Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentiras E agora eu não sei o que será de mim Sem o teu amor Se for pra se vingar daquela vez que é gay Pagar o mal com o mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz sentir melhor Te faz mulher Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com perdão que segura a dor É com perdão que segura a dor Se for pra se vingar daquela vez que é gay Pagar o mal com o mal Não vai mudar o que passou Vou respeitar sua decisão Se isso te faz sentir melhor Te faz mulher Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com perdão que segura a dor É com perdão que segura a dor É com perdão que segura a dor Você parece dividida Que beleza mulher Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você salvando em lugar algum Só tô dormindo Só tô dormindo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me envolver Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tem a porcentagem de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vambora Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé que não se solta Depois da outra volta Pensando a proposta Vambora Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé que não se solta Depois da outra volta Pensando a proposta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé que não se solta Depois da outra volta Pensando a proposta Vambora Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé que não se solta Depois da outra volta Pensando a proposta Eu danço com você Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Tantos amigos em comum Mas nunca vi você subindo em lugar algum Só todo lindo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguindo o Instagram Pra saber qual vai ser Antes de me mover Já deixei tudo claro Sou complicado Apegado E ainda tem a possibilidade de safado É só ligar os fatos Melhor tomar cuidado Vambora Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé que não se solta Depois da outra volta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé que não se solta Depois da outra volta Pensando a proposta Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de seu pé que não se solta Depois não tem volta, pensa na proposta Pra não se perder, vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente é ligado, se abre, então se solta Depois não tem volta, pensa na proposta A música mais pedida lá em casa Tem que respeitar a dancinha Tem que respeitar Agora é a hora que chuta e balança Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia eu fosse me arrepender Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim Achei que a nossa história nunca apurece chegar ao fim Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu, mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de cor, pedirei mesmo assim, você quis outra O que aconteceu comigo Eu não desejo, eu não desejo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai Eu sei que um dia você vai Eu não desejo, eu não desejo Acabou, 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 é hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Chegou, acabou, 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 é hora de dizer adeus Vacilou, terminou O culpado não fui eu, me entreguei de cor, pedirei mesmo assim, você quis outra O que aconteceu comigo, eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai Seu dia você vai Pedindo pra voltar, sinto muita tarde Fatalmente ver a outra em seu lugar Essa é pra machucar, mãe Vambora Melhor assim Ai meu Deus A gente já não se entendia muito bem Na saúde de todos vocês E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Se olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já nem sou De coração Que coração Coração demais Eu só queria que você fosse feliz Fosse feliz Que eu não consiga te fazer o que eu não fiz Escaladas mesmo Faz não, faz não, faz não É Tudo aquilo que sonhou Mas vai embora, vambora Mas vai embora Pois ali Antes que a dor machuque mais meu coração O que? Mas vai embora Me olhando de paixão Ajoelhado Me ajoelho Ajoelho tem que beijar Pra ficar comigo Tão disposte mais nada Agora é minha Ajoelhado Tão disposte mais nada Não disposte mais nada Não disposte mais nada Não disposte mais nada Agora é minha Mais uma Mais uma é facada no peito Essa é foda Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa Só você está Aqui Até parece que adormeceu Que beleza O que era noite Amanheceu O que era noite amanheceu Vambora, Caí Já deu aquele nosso amor Olha o favor Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Seu amor me ilugiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Desabou E cadê o gritão aí? Ô, barulhão! Que isso, que isso Paulinho, qual o bloco agora, meu mano? O bloco de ainda gosto de você, tá? Vamos lá? Foi? Um, dois Um, dois, três e... Ai, bebê! Só pra quem gosta de sorrir Bateu saudade Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Estou sofrendo O mesmo que você ou muito mais Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrepender de tudo Dá um fim Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução da minha vida Era a gente se acertar Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O seu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução da minha vida Era a gente se acertar Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte E não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada Eu não tenho que se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não quero te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu sou bom e me despedi Mas é melhor eu ir Vai ser sempre a primeira namorada Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada Eu não tenho que se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não quero te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu sou bom e me despedi Mas é melhor eu ir O meu coração está deserto Sem o teu amor aqui bem perto Eu não nego o que você marcou E me apego ao que você deixou Eu odeio me sentir sozinho E queria te pedir, vem, Paulinho Quando a boca sente a falta do teu beijo E o corpo incendeia É a saudade Que bate machucando aqui no fundo do meu peito Eu tento te expulsar da minha vida e não tem jeito Jamais vou conseguir tirar você Jamais vou conseguir tirar você no coração Menos e mais Que beleza, que beleza Muito bom, muito bom Tô ligado que a mão agora é sem seu dinheiro Livre, leve, solto, pegador e valadeiro Ninguém tá querendo compromisso Eu não sei o zero com ninguém Nada contra mais é que eu penso de outro jeito Gosto de sentir meu coração pro lado preto Acho que a vida é mais legal quando se tem alguém Pode me chamar de bobo Mas quando eu tô apaixonado Mando por exemplo a porta do carro Sou de ver como era o meu amor Se você tá pensando que eu sou brega você acertou Eu tô na pista pra namoro Se for só um lance nem me chama não Não tô nem aí pra quantidade Eu quero felicidade dentro do meu coração Eu tô na pista pra namoro Se for só um lance nem me chama não Sei que tem um monte de solteiro Avançando o travesseiro e querendo uma paixão Tô ligado que a moda agora é ser solteiro Livre, leve, solto, pegador e valadeiro Ninguém tá querendo compromisso Cê não for ninguém Nada contra mais é que eu penso de outro jeito Gosto de sentir meu coração pro lado preto Acho que a vida é mais legal quando se tem alguém Pode me chamar de bobo Mas quando eu tô apaixonado Mando por exemplo a porta do carro Sou de declarar o meu amor Se você tá pensando que eu sou brega você acertou Eu tô na pista pra namoro Se for só um lance nem me chama não Não tô nem aí pra quantidade Eu quero felicidade dentro do meu coração Se for só um lance nem me chama não Sei que tem um monte de solteiro Abraço no travesseiro e querendo uma paixão Se for só um lance nem me chama não Não tô nem aí pra quantidade Eu quero felicidade dentro do meu coração Se for só um lance nem me chama não Sei que tem um monte de solteiro Abraço no travesseiro e querendo uma paixão É meu cupado Esse negócio de ser solteiro não tá legal não Jumar Oh 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 Você chegou e organizou um bagunçado Deu presente a meu lado, apagou o passado Me dando coisa, ilustrou o meu futuro Com você eu de fato já me sinto seguro Só pra confirmar, eu vou financiar A entrada de um apê, pra gente sossegar Da vida de rolê, agora tudo com você Você e eu, eu e você E pra finalizar, já sei o que fazer O livro, o sol, o macho, o derê A gente vai casar, sem medo de se arrepender No vai, vem, vem cá Eu quero te mostrar Eu sou seu que gritou Não vai faltar, amor No vai, vem, vem cá E eu quero te mostrar Eu sou seu redentor Não vai faltar, amor Você chegou e organizou um bagunçado Teu presente a meu lado, apagou o passado Me dando coisa, ilustrou o meu futuro Com você eu de fato já me sinto seguro Só pra confirmar, eu vou financiar A entrada de um apê, pra gente sossegar Você e eu, eu e você E pra finalizar, já sei o que fazer O livro, o sol, o macho, o derê A gente vai casar, sem medo de se arrepender No vai, vem, vem cá Eu quero te mostrar Eu sou seu redentor Não vai faltar, amor No vai, vem, vem cá Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Eu sou seu redentor Não vai faltar, amor No vai, vem, vem cá Eu quero te mostrar Eu sou seu redentor Não vai faltar, amor No vai, vem, vem, vem cá Eu quero te mostrar Eu sou seu redentor Não vai faltar, amor Se você tiver um sonho, pode acreditar nele que vai se realizar Deixa eu colocar isso na cabeça Você é quem decide o seu futuro Você é dono da sua vida Eu vou embora Meu bem, pode deixar tudo aí Eu já volto pra arrumar Essa pilha de papéis São histórias pra contar São histórias pra contar O vento espalhou na casa Mil canções de esperança Um sorriso de alguém Que não se cansa Olha essa aqui Foi escrita pra você Todo esse rabisco Todo esse rabisco Um dia vamos ver No dia de domingo Em frente à TV Na voz do povo Todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o soro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco No meio do churrasco Alguém pergunta assim Que não se cansa Olha essa aqui Foi escrita pra você Todo esse rabisco Todo esse rabisco Todo esse rabisco Um dia vamos ver No dia de domingo Em frente à TV Na voz do povo Todos vão cantando Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o soro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco Alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração Não sei de onde vem Mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante Em horário nobre Aquela festa incrível Vovó tentando segurar o soro Ela sabe como foi difícil No meio do churrasco Alguém pergunta assim De onde vem tanta inspiração Não sei de onde vem Mas é o que me move Quem sabe um dia eu cante Em horário nobre Meu, 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 meu É o que me move É o que me move Meu, 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 meu É o que me move Essa é a nossa história, né, meu, velho? Essa é a nossa história A gente não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara? A vida de todo mundo é só Vambora Melhor ir, tudo bem, vai ser melhor só Tem que ser assim, é que tá pensando bem Nunca existiam nós Sonho de ser a gente, demorei pra terminar, dó Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensei no amor Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer Nada além do que Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar E o que? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fiquei à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O louco eu tá continuando a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me enganou Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucada Já ocupou de pressa e ele me beijou Diz-se um eu te amo que já te ficou Acredita E eu sou Beijinho Eu tô olhando o sol Eu tô olhando o sol Só tomar café E o calor por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com silêncio que dizia tudo Ele entrou no teu carro de goçom E o cito de javã Foi saindo do tom Ao te ver Mas te rir E eu sou E eu não vou te ligar nem procurar saber E tem a vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você Não me declarar com a voz e coração Meu grande amor é você Depois te dar uma vestida com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Ei, 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 você vai Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Eu tô retrando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Mas tem quem sabe o que fazer Já pedi até conselhos Meu Paulinho Sabe o que dizer Mas eu te abençoar e tudo pra ficar contigo Que me traz tanta felicidade Eu só dou minha carrega no meu coração Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos e segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Depois te dar uma castiga com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Ei, 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 ei Eu só me derruba Você tem sentido Isso não dá não, não dá pra cantar assim Com medo de fraqueza, não vou mais chorar Você quis assim, cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você, você já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou o Tiago Mas o que vou fazer Vou fazer dor, não consigo Solta a voz, Joaquim! Vamos lá! Vamos lá! E amor, você não vai ser sempre assim com você E tenho cada vez, cada vez em você Amor, não me diz Eu sou nova, mas não sei porquê Eu te mais tão feliz, como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor, será que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos que eu te crer Amor, não me diz Que essa nova, mas não sei porquê Te mais tão feliz, como eu já fiz Você deu isso acontecer Faz barulho e churrasquinho, menos é mais Aê! Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois? Acender a nossa fogueira Jorginho do Menuzão Quem vai cuidar de mim? Esse é o clima, Jorginho! Quem vai me aconselhar? Então falei pra você! Quem vai flambar pudim? Pra enfeitar nossa geladeira Quem vai fazer o arroz? Quem vai me aconselhar? Quem vai saber depois? É acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim? Quem vai massagiar? Quem vai flambar pudim? Pra enfeitar nossa geladeira Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama A gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Ai, 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 ai Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Quem vai fazer o amor Quem vai fazer o amor Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Vem acender a mão só porque A mulher Quem vai cuidar de mim Quem vai passar Quem vai clamar por ti Ai, 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 ai Pra enfeitar nossa geladeira Vem no suíque, vem Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Eu te amo, pai A gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas saberia o quanto A gente se ama Nada se compara ao nosso amor Com tudo aqui para no ar Há demais que o fogo da paixão Vou zoar, vambora E a gente se entrega, se beija, se ama Não se envolve um prazer tão gostoso Nem hoje nós temos fogo, não Tudo acontece com amor Que isso, Tiago? A maniça que vai doar Minha boca louca E o meu povo? Meu povo Fazendo de um jeito tão louco Amor Me beija, amor Vem mais uma vez Vem me amar Vem ficar perto de mim Seu amor me faz feliz Vem me fazer viajar Vem entrar em trânsito e descer Vem me amando toda água no mar Vai ser bastante pra pagar Esse vulcão que está em ti Provo qualquer opção em mim Vem ficar perto de mim Seu amor me faz feliz Vem me fazer viajar Vem entrar em trânsito e descer Nem vejo toda água no mar Vai ser bastante pra pagar Esse vulcão que está em ti Provo qualquer opção em mim Que pagode gostoso Só não é mais gostoso Que essa mirada do Ramon Ninguém pega Esquece Vambora Ramonzinho Tô sofrendo de amor Rapaziada de ti Parecendo a verdade E agora que sou merecedor Da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Deus tem de medo Eu vou pra cá primeiro, tá? Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você E meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Bora, vamos lá! Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar Essa vontade louca Deu um da gente se amando Embaixo do chuveiro Vendo o banheiro e mandar Por quê? Salagada, 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 salagada E namorando na cozinha Com feijão no fogo Ao corte de não se incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar E agora que sou merecedor E agora que sou merecedor Da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Deus tem de medo É profundo Vai ver O que? Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você Focada, focada Meu coração é tanto seu E quando a gente quer Basta dizer sim Que beleza Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar Essa vontade louca Deu um da gente se amando Embaixo do chuveiro É o banheiro no lugar Salagada, 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 salagada E namorando na cozinha Com feijão no fogo Ao corte de não se incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente se amando Embaixo do chuveiro Surrasco e menos demais Vou zoar, deixa queimar, salagada, salagada E namorando na cozinha Com feijão no fogo Ao corte de não se incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente se amando Embaixo do chuveiro Vou zoar, menos é mais E de propósito aí, mané Tamo junto Que pagode gostoso, né, rapaziada Diferente de verão Que pagode é esse, meu velho Se quiser churrasco Ai, mulher Ai, bebê Ô, barulhão Se a tristeza te pegar Não deixe o corpo se abater Bota um sorriso no olhar Tem sempre um novo amanhecer Tem sempre um novo amanhecer Entenda O sol não brilha todo dia E nem todo João É de Maria Veja bem, a vida não tem muita graça Sem ansilação Quando parece que tá ruim E que fica bom O arco-íris O arco-íris fica o céu mudando o clima Natural A gente acha que tá perdido A gente acha que tá perdido e não tá legal A gente acha que tá perdido e não tá legal Mas na verdade a mala esquiva e para o bem Quem tá por baixo muitas vezes sai por cima Não tem muito tempo Desaceita esse teu plano A E não é difícil de entender É um não, é um sim Não aceito o fim Todo mundo tem um plano B Desaceita esse teu plano A E não é difícil de entender É um não, é um sim Não aceito o fim Todo mundo tem um plano B Veja bem, a vida não tem muita graça Sem ansilação Quando parece que tá ruim E que fica bom O arco-íris fica o céu mudando o clima Natural A gente acha que tá perdido e não tá legal Mas na verdade a mala esquiva e para o bem Quem tá por baixo muitas vezes sai por cima Eu adoro pra quem tá perdido e não tá legal Eden fez teu teu plano A E não é difícil de entender É um não, é um sim Não aceito o fim Todo mundo tem um plano B Eu já sei que tem tempo Eu já sei que tem tempo Já sei que tem tempo É um relacionado É um não, é um sim Não aceito o fim Todo mundo tem um plano B Eu não aceito o fim É um não, é um sim, não aceito ouvir, todo mundo tem um plano B Eu já sei nesse tempo do ar, que não é difícil de viver É um não, é um sim, não aceito ouvir, vamos lá geral, geral, geral É um não, é um sim, não aceito ouvir, todo mundo tem um plano B É um não, é um sim, não aceito ouvir, todo mundo tem um plano B